O IFRN iniciou nesta segunda-feira uma greve que abrange todos os campi da instituição no Estado. A paralisação envolve professores e técnicos. Amanhã desta segunda no IFRN começou com o café da manhã organizado pelo comando de greve do campus Mossoró. É que a instituição começa nesta segunda um movimento de paralisação que inicia em todo o Rio Grande do Norte. Com a deflagração do movimento de greve que abrange técnicos e docentes, todas as atividades de ensino aqui no campus de Mossoró estão suspensas. A ideia é que o movimento também tenha adesão de outros campi, a exemplo de Apudi e de Ipanguassu. A coordenadora-geral da sessão sindical do Sindicato dos Servidores Federais, a professora Elza Raquel, mencionou sobre as perdas inflacionárias dos salários e do anúncio do governo de que não haveria reajuste. Hoje nós iniciamos as atividades que nós definimos em Assembleia no dia 3. Então o movimento com uma ampla adesão, nós tivemos 65 votos a 14, deflagrando greve. Como nós nos preocupamos com essa prestação de serviço à comunidade e valorizamos a importância do serviço público, nós fizemos o aviso à comunidade que nós estaremos iniciando hoje, dia 8 de abril, essa discussão. A mobilização envolve técnicos e estudantes. Uma importância de luta por melhoras de condições de trabalho, por mais investimento na educação. E o maior investimento na educação, ele passa por uma reestruturação de carreira, de tanto técnicos administrativos como docentes, na melhora de incentivos profissionais, que a gente sabe que o trabalhador, quem é trabalhador, quem é trabalhadora, necessita, vive do seu trabalho, vive do seu salário e necessita que haja reajuste, necessita que haja reestruturação de carreira. Sexta-feira a gente teve uma assembleia justamente para explicar para os estudantes a situação da greve e explicar qual é a luta dos servidores e por que a gente tem que estar junto com eles nessa luta e aproveitar o momento para votar por uma paralisação estudantil, porque muitos professores, eles têm marcado atividades, têm marcado avaliações mesmo nesse período de greve, o que é em si uma negligência porque o campus não está oferecendo almoço, não está oferecendo merenta, muitas escolas, muitas cidades não estão oferecendo transporte nesse período, então os estudantes seriam prejudicados, então a gente voltou para uma paralisação estudantil para esse momento, reivindicando também pautas nossas, como revogação do novo ensino médio, que é uma coisa que afeta a gente direta ou indiretamente, a gente está abrindo também por reajuste em relação aos cortes assalmentares, que tem afetado muito a estrutura do campus, a gente pede também auxílios para todos, porque aqui no IEF muitos estudantes não têm o almoço garantido todos os dias, então a gente reivindica também essas pautas nossas nesse momento de greve e é importante que os estudantes e os servidores se unam para essa luta que é coletiva em si só. O calendário de greve tem ações definidas até quarta, com atividades no campus. Amanhã tarde nós temos um momento de música e reflexão sobre a educação pública federal e na quarta-feira nós temos uma feira de economia solidária, que também vai ser um momento de oficina de cartazes e também de reflexão sobre as principais pautas de reivindicações dos servidores. Obrigado.